Esse é o artigo mais assustador sobre a economia atual que eu vi nos últimos meses, no mínimo. Sem nenhuma brincadeira. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. O Banco Central Europeu está comprando títulos, títulos de dívida de todos os tipos, na tentativa de inflar uma bolha na Europa pra tentar manter a economia aparentemente bem. Um keynesianismo vulgar. O problema é que eles têm certas regras sobre que títulos eles podem comprar. E, depois do Brexit, ficou relativamente claro que não tem títulos suficientes na Europa, dentro dos parâmetros deles, pra vocês comprarem. Pro Banco Central Europeu comprar na tentativa de erguer a bolha keynesiana. Então o que eles falaram? Bom, então vamos começar o CSPP, que é uma sigla bonitinha pra comprar dívida de empresa. Antes a gente estava comprando dívida só soberana. Então, o que estava acontecendo era que o Banco Central Europeu estava sustentando as dívidas dos países europeus. Então vamos comprar dívida de corporações também. Então vamos sustentar as dívidas de empresas também. O que isso significa? Isso significa que é mais compradores entrando pra comprar essa dívida. Ou seja, a dívida vai ter um retorno, vai ter um juro menor. Porque tem mais compradores, então você consegue oferecer um juro menor e vender. Qual que foi o efeito disso? Esse gráfico. Em preto e em cinza também, se você quiser, são os títulos de dívida corporativa que tinham um retorno positivo, que pagavam juros. Em vermelho, vermelho, clarinho, rosa, são os que davam um retorno negativo. E lá na pontinha, em vermelho, vermelho, mesmo sangue, cor bem adequada, os que dão um retorno tão baixo que o Banco Central Europeu não pode, pelas suas diretrizes, comprar essas dívidas. A linha azul é quando eles começaram a comprar isso. Aliás, quando eles anunciaram que eles iam fazer isso, foi antes do Brexit, mas eles já estavam vendo que não ia rolar. E começaram. E daí você vê que o resultado agora é que a maioria dos títulos de dívida corporativos na Europa tem retorno negativo. Essa é o tamanho da bolha keynesiana que a Europa está e que o mundo está agora. Eu já fiz um vídeo sobre como o Banco Central Japonês está comprando ações. Ações. Para evitar uma queda. Ou seja, agora você pode comprar ações no Japão, porque você sabe que se cair o governo central japonês vai comprar. Ou seja, todo mundo compra. Ou seja, bolha. Ou seja, eventualmente vai cair porque a galera vai querer sair para pegar o lucro, mas aí o Banco Central Japonês entra comprando. O que causa uma puta bolha até o ponto em que, peraí, o Banco Central Japonês é do de tudo? Não tem mais compradores? E quando o Banco Central Japonês querer vender? O que eles vão fazer? Para quem eles vão vender isso? A que preço? Agora vamos olhar. Por que isso é assustador? No Banco Central Europeu. Por que isso deveria fazer você começar a pensar seriamente onde está o seu bunker? Porque é o seguinte. Quando o Banco Central Europeu fala, vamos então financiar a dívida corporativa da Europa. O que eles estão falando? Então agora não vai mais ter empresa quebrando. porque eles vão emitir um título de dívida. Para erguer dinheiro, a gente imprime e dá para eles e fica com o título aqui. Então, agora, todas as empresas não precisam se preocupar mais com ter lucro ou produzir riqueza, porque se der prejuízo, você joga a conta para o Banco Central e eles vão comprar. Então, por que você se daria o trabalho de inovar ou produzir mais ou realmente competir? Você pode tentar, mas você não vai tentar com aquela mesma energia. E isso incentiva elas a fazerem dívida. Não, vamos fazer uma mega expansão aqui que não precisa agora, mas a gente emite um título aí de 2 bilhão, o Banco Central Europeu compra. Qual que é o problema? Faz? Pensa a bolha que isso vai erguer. Nossa senhora. Quando isso estourar? Uau. E como isso sustenta essas empresas? Porque saiu agora o resultado do que eles compraram. E eles compraram desse último mês. O que vocês compraram de dívida? Aparentemente tudo. Essa era a headline do Zero Head, aliás, então é um site que está fazendo um puta trabalho excelente nisso. Eu tenho comentado várias matérias deles, porque os caras são basicamente o único site que está centralizando esse tipo de qualidade de informação. Parabéns para eles. Basicamente os caras compraram tudo, inclusive riscos altos. Então, agora o que acontece? Bom, essas empresas não vão exatamente falir. Então, novas empresas também não têm muito espaço para surgir. Então, a gente tem agora, por mandato do Banco Central Europeu, estagnação. Na verdade, aquele declínio leve e relativamente constante, dos quantitative easings infinitos e impressão infinita, até a bolha inteira estourar. E daí eu não sei. E daí, pera. Então, quer dizer que o Banco Central Europeu está jogando o retorno desses títulos por negativo. Já jogou o retorno de títulos soberanos de qualidade para negativo. E agora está jogando o corporativo para negativo. O que isso faz? Primeiro, isso faz com que ganhar dinheiro seja mais difícil. Então, como é que fundo de pensão vai ganhar dinheiro? Explica. Como é que o fundo de pensão de todas as pessoas na Europa que devem estar comprando, que compram títulos, porque são as coisas um pouco mais seguras, não vão comprar coisa muito arriscada. Como é que esses caras vão ganhar dinheiro para pagar pensão depois? Eu não sei. Eu não sei. E as pessoas que querem economizar dinheiro vão investir no quê? Então, investir na Europa está se tornando ilegal? É isso? É para esse lado que a gente está indo? E pera, você ainda tem as pessoas que querem comprar dívida. Se o Banco Central entra comprando a melhor qualidade, isso empurra os investidores para a pior qualidade. Ou seja, quando esse castelo de cartas cair, quem que vai estar segurando os piores títulos? Os outros investidores. Porque é o que sobrou. Vai tender, vai ser um mix, mas enfim. Isso empurra os investidores, as pessoas que estão comprando, os fundos de investimento todos, que às vezes são fundos de aposentadoria, todo tipo de coisa. Para títulos piores. Para títulos de países de qualidade muito menor ou de risco maior. Os caras não conseguem mais comprar o da Alemanha. Tem vários comprando desses países grandes. Mas empurra os caras também para comprar títulos da Espanha, da Itália e tudo mais. E quando esses países explodirem em estilo Grécia? E aí? E aí? Como é que vai ficar esse fundo de investimento? Vai explodir? Põe todos os investidores, não sei. E os fundos de aposentadoria que estavam lá dentro? Azar. Uau! E assim, isso basicamente proíbe competição. Porque se você tem o Banco Central Europeu comprando os títulos de dívida das grandes empresas da Europa, quer dizer que eles vão conseguir captar crédito sempre, porque você tem literalmente a impressora comprando a sua dívida e imprimindo dinheiro para você. Então a sua competição vai perder. Porque a sua competição menor, tamanho médio ou pequeno, não consegue emitir título pro Banco Central Europeu comprar. Então as grandes empresas vão conseguir e as de baixo são limpas. Porque elas não conseguem se financiar. E agora você já tem uma situação de capotagem iminente com um monte de gente indo pro saco. Então depois que você limpar de baixo os negócios médios ou até os grandes, mas que não conseguem ter título, você só vai ter os ultra grandes que vão cair. E o que você tem depois? Nada. E aí? E aí? Você faz o que? Você vai ligar pra quem? Isso também distorce o risco desses títulos. Não é porque o Banco Central Europeu tá comprando. Então, não sei. Bom, agora vale menos, então custa menos. Qual que é o risco? Qual que é o risco desse título? Não sei. Quando você tem um cara comprando 80 bilhões por mês no mercado, isso caga todos os preços. Então você não consegue nem mais medir qual que é o risco. Qual que é o risco? Qual que é o investimento? Não sei. Ou então vamos comprar o quê? Não sei. Todo o mercado tá distorcido. E isso cria um outro problema ainda maior. Porque quando o Banco Central Europeu, então, é dono desses títulos de dívida, significa que se a empresa cair e explodir, ela vai ter que calotear esses títulos. Então o Banco Central vai ser caloteado? O governo não vai aceitar esse caloteado. Então eles vão ter que salvar essas empresas com dinheiro ou impresso pra gerar mais inflação e piorar o problema. Ou jogar na conta de quem paga imposto pra salvar as empresas que foram bolhadas pelo Banco Central Europeu. O grande alívio que vem disso tudo é que eu não tô conseguindo ver como que alguém vai conseguir dizer que isso foi livre mercado. Por que é ridículo demais? Quem fez a bolha? Quem comprou? Quem salvou? Governo. Banco Central. Pode ser que esse seja o colapso final em que a gente reconhece que isso é um absurdo econômico gigantesco. Agora, links estão lá na descrição pra você ver a lista de empresas. É uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. E quando isso tudo cair, espero que não tenha papo. Porque vai ser difícil. Vai ser difícil você vender que foi o capitalismo do livre mercado do Banco Central estatal como presidente apontado pelos políticos que fez isso. que vai ter de socialista tentando entender isso vai ser uma coisa absolutamente louca. Imagina o socialista bugando. Pera, quem foi? O governo. Mas tem que ter sido o capitalismo. Não, esse foi o governo que as pessoas elegeram que fez com os representantes aprovados. Fantástico. Enfim. Links na descrição, dúvidas nos comentários. Tchau, tchau. Cara, e quem tem ouro? Ha, ha, uau.